A repórter Beatriz Manfredini está em Eldorado, em São Paulo, onde a mãe do presidente Jair Bolsonaro foi sepultada no final da tarde de hoje. Beatriz. O presidente Jair Bolsonaro, ele desmarcou uma viagem oficial para viajar aqui para Eldorado, no interior de São Paulo, onde a mãe dele, dona Olinda Bolsonaro, morreu aos 94 anos na madrugada desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro, ele estava em viagem oficial, ele estava no Suriname, ainda ia também na sexta-feira para Guiana, mas desmarcou tudo, então, quando soube do ocorrido. A dona Olinda, ela tinha 94 anos, então, e estava internada desde segunda-feira no Hospital São João, que não fica aqui em Eldorado, mas fica em Registro, outra cidade aqui pertinho. Ela deu entrada, então, na segunda-feira, com um quadro de desidratação, ela foi diagnosticada quando entrou no hospital com infecção urinária e aí passou a ser, então, medicada. Na quarta-feira, ela até teve uma melhora, mas na quinta-feira, ela teve uma broncoaspiração enquanto dormia e aí ficou com um dos pulmões comprometidos. Daí pra frente, ela piorou, ficou bastante debilitada e acabou sofrendo duas paradas cardíacas na madrugada, não resistiu, né, e então acabou falecendo. Então, o presidente Jair Bolsonaro veio imediatamente, assim que conseguiu, para São Paulo. Ele desembarcou por volta de uma e meia da tarde no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e de lá pegou um helicóptero direto aqui, então, para Eldorado. Ele está acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do filho, Flávio Bolsonaro, e também do outro filho dele, o Renan. Eles participaram, então, do velório e chegaram aqui ao velório por volta das três horas da tarde. O velório aqui começou mais ou menos onze horas da manhã, teve a participação de familiares que moram aqui em Eldorado, incluindo o irmão do presidente, o Renato Bolsonaro, que já estava aqui desde cedinho, e outros moradores que conheciam Dona Olinda e também a família. Pouco antes, então, das cinco horas da tarde, o presidente Jair Bolsonaro, familiares e os moradores aqui de Eldorado seguiram em um cortejo silencioso pelas ruas aqui de Eldorado até o cemitério, onde aconteceu o sepultamento. O velório, ele aconteceu bem na praça central aqui da cidade, a praça Nossa Senhora da Guia. O cemitério fica pertinho, foram cerca de 600 metros, então, de cortejo silencioso até o sepultamento. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro foi até a casa onde morava a mãe dele, também nessa praça Nossa Senhora da Guia, onde se reuniu com familiares.